Olá, meu nome é Pedro, seja muito bem-vindo ao canal Imperador Bay, e hoje nós temos Beyblade Burst God. Esses aqui são quatro dos melhores combos desse sistema de Beyblade Burst. Eu quero fazer algumas batalhas pra gente se lembrar um pouquinho como era o competitivo na época. Nós temos o Drainfathnir Four Glaive Atomic com um Metal Godship, temos o Legend Spriggan Seven Meteor Extreme girando à direita, temos o Nightmare Longinus Meteor Hunter, e também um Spriggan Requiem Zero Cross Bearing, um dos combos mais absurdos da história de Beyblade. Então, bora pras batalhas. Vamos começar com o Drainfathnir, com que o Legend Spriggan olha o Extreme agressivando. O Drainfathnir é um bem muito defensivo e tem uma resistência ridícula, especialmente pra essa época. E o Metal Godship também deixa ele um pouquinho mais pesado, o que aumenta ainda mais essa defesa. E aí no Life After... Eu não sei porque minha boca travou. E aí no Life After Death temos um Spin Finish 1x0. Mais uma vez Drainfathnir contra o Legend Spriggan. Olha como o Extreme ataca. Tenho a impressão de que ele ganha um Spriggan muito demais, mas não é que ele consegue um Burst contra o Fathnir? Legal, tá 2x1. Como a estratégia padrão sugere, vamos lançar o Fathnir mais fraco nessa rodada, com que o Legend Spriggan. Mesmo assim, o Spriggan consegue um Over Finish pra encerrar essa batalha no 3x1. Estamos com o Spriggan Requiem fraco, de dano de 30, com que o Nightmare Longinus. O Driver Hunter costuma ser mais usado pro Nightmare Embod do que o Extreme, por incrível que pareça. E é por isso que o Spriggan é tão ridículo. Ele tava praticamente parado, ele conseguiu equalizar muito bem pra causar um Burst no Longinus 2x0. Mas, pra constar, o Spriggan também tava quase ali no meio, perto de Eclodir. Sempre lançando o Spriggan fraco. Com que o Nightmare Longinus. O Spriggan agora tá mantendo sua resistência um pouquinho melhor. Eles são bem pesados, difícil de mandar pra fora, tem um formato defensivo na sua camada de energia. E ganha no Spin Finish 3x0. Vamos fazer mais uma rodada, eu quero tentar conseguir um Over Finish. Spriggan. Nightmare Longinus. Quase foi muito perto. É, o Longinus é completamente capaz de mandar esse Bay pra fora. Só precisa de um lançamento um pouquinho melhor do que o lançamento com o Hunter. Vamos seguir com o Spriggan. E a outra vez compra o Spriggan. Vamos lá. 7 Meteor Exit. Compra 0 Cross Barrel. E temos mais um Slow Burst. É por isso que lançar o seu Bay mais fraco em Burst é tão forte, pelo menos nesses primeiros sistemas. Quando você joga pro lado oposto do adversário, o seu Layer dá uma travada na camada de energia e aumenta o recuo do adversário, o que faz com que o disco dele escorregue e aí o Burst aconteça com muito mais frequência. Era uma estratégia bem forte na época. Mais uma vez, Spriggan. Contra o Legend. E mais um Burst. Eu vou lançar o Legend Spriggan fraco em uma partida, só pra gente comparar. Spriggan contra Spriggan. Hacking tá na vantagem clara aqui por conta do Baron. E ele ganha no Spin Finish claramente. Último teste. Vamos trocar aqui o Legend Spriggan de modo. Colocar ele no giro à esquerda. Só pra ver o que que acontece. Hacking. O recuo desse Layer no modo de giro à esquerda é muito grande e ele eclode muito fácil. É a base do Drain, Fafnir. Contra o Nightmare Longoons. Vamos conseguir alguns impactos ok no começo da partida, mas o Fafnir defendeu muito bem e ganha no Spin Finish 1x0. Drain, Fafnir. Nightmare Longoons. Isso que eu chamo de contato de respeito. Mais um ótimo impacto do Nightmare. Não duvido de ver um Burst nessa rodada. O Drain segurou muito bem. O Drain segurou muito bem, ganhando o Spin Finish 2x0. Drain, Nightmare, sequência de ataques do Longoons. O Fafnir mais no centro agora. Ele consegue seu Burst. 2x2. Lançar o Fafnir reto e o Longoons ficou bem. Olha como o Atomic é um pouco mais rápido do que o Hunter. E aí o Fafnir conseguiu evitar os ataques iniciais do Longoons. E conseguiu se vingar com um Burst. 4x2. É a vez de Nightmare. Confiré, gente. Dois combos de ataque muito comuns na época de BNB Burst God. Dois dos melhores combos de ataque desse sistema, inclusive. Equalização rolando. Foi um patch. O lançamento correto com o Longoons. Está reto com o Spriggan. Olha quanto recuo. Dois se encontra na borda da Helena algumas vezes. O Spriggan leva na resistência, 1 a 0. Spriggan na borda. O Longoons também vai de conta ele. O Spriggan consegue seu Burst 3 a 0. E agora é uma batalha que todo mundo quer ver. Que é Requiem contra Fafnir. Lançados fracos na resistência, no L.A.G. E infelizmente eu tenho que dizer que essa batalha resolve o competitivo de BNB Burst God. Chozetsu. GT não. Mas nós tivemos dois anos de uma dominância gigantesca de combos de resistência no jogo. Onde as opções de ataque só não conseguiam acompanhar. Porque esses E-Bays eram bons demais. Spriggan 1 a 0. Lançamento fraco para o Fafnir. Lançamento fraco também para o Spriggan. Essa equalização, esse Life After Death que eles usam. É basicamente ficar esperando a batalha acabar. E não tem muito impacto, não tem contato, não tem Bey voando para tudo que é lado. É isso. E isso foi o que inspirou o Beyblade X até batalhas mais dinâmicas e rápidas. Porque chega uma hora que você fica um pouco entediado de só ver isso o tempo inteiro. Tá 2 a 0. Lançamento forte só para acompanhar com o Fafnir também. Então ok, eles começam se movimentando. Mas esses Bey's não são focados em refúio. Eles são focados em resistência, em defesa. Então a ideia é que eles vão só trocar energia e equalizar até o final. Se um Burst milagroso acontecer, beleza. Mas geralmente não acontece. E aí você tem que ficar esperando, 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 esperando até a batalha acabar. Infelizmente o seu voto um pouquinho em Sparkling, em DB. Nós não tínhamos opções de ataque tão boas assim. Claro, Rage, Guilty e Ziphoid existiram. Mas é difícil comparar com isso. E esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Sendo bem sincero, eu gostei da performance de todos os combos. Acho que eles representam muito bem como o competitivo funcionava na época. Nós tivemos roladas bem interessantes. Nós tivemos mais eclosões do que eu me lembro de ter visto em campeonatos dessa temporada. Então já estou mais feliz com isso. No final são combos bem poderosos até hoje. E que eu estou bem feliz de ter na coleção agora. Que eu comprei alguns desses Bey's. Que eu levei alguns anos para ter. Porque foi uma época muito gostosa de acompanhar o competitivo. Foi muito bacana. God foi a época que eu comecei a acompanhar Beyblade. Comecei a colecionar Beyblade. Então eu tenho bastante carinho por esses combos aqui. Por esses Bey's. Porque na época, quando um desses combos era revelado, era descoberto. Todo mundo ficava. Caramba, eu preciso testar isso. Que coisa incrível. Lembro quando descobriu que o Fafnir podia roubar a Gido tão bem com o Atomic. Lembro quando o Spriggan com o Extreme. Especialmente com o Seven Meteor. Começou a se popularizar. Que era o combo de ataque mais forte no momento. Depois quando o Nightmare saiu. Que com o Hunter ele ficava legal. Consegui eclodir o Fafnir com uma certa frequência. O Spriggan com o Bearing, que foi um monstro. E definiu o competitivo de Beyblade pelo resto da geração. Então, todos combos muito legais. E que eu tô muito feliz de poder ter aqui no canal registrados. E o vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like. E de comentar aí embaixo o que achou. Não se esqueça também de se inscrever no canal. E ativar o sininho para não perder os futuros vídeos. Que saem todos os dias. Às nove e meia da manhã. Mais uma vez, muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. E a gente se fala numa próxima, quem sabe? Até mais!